Olha o trem! Aí, ó galera, eu tô andando na verdona, rapaz, é brabo, brabo, ó. Ouviram girar aí o ar? Olha o trem! O trem tá passando, tá todo vapor. Suba a bordo, pegue sua passagem. É só alegria, então não perca essa viagem, vem! Olha o trem! Olha quem tá aqui, o cara tabaco amassado, fez uma dança doida lá, agora tá aqui comigo dando uma volta na Amarogi. Tamo junto, filho. Como é que é o nome dela? Amarogi. Por que? Amarogi, boa! Mistura de Amarok com Jirai. É, ué, nasceu Amarogi. Rapaz do céu, e a bichona é braba, então quanto tempo você tá nela? Vai fazer um ano já de projeto já, bicha. E aí vai mexendo aqui e ali? É, moço, só não pode ligar muito alto, né? Mas no certo dia aí nós liga, mas é bom demais, moço. Inflamada demais, e hoje a inflamação é aqui na região da 44. Agora vocês imaginam, nós vamos subir a 44 agora. Eu tô enjoado, meu motora hoje é o Jirai. Aí pra você ver, ô, nós vamos dar uma volta aqui, chamar a atenção do povo que nós tá concorrendo. É, os maiores DJs do mundo na Ameg. Aí eu tô aqui chamando a atenção, chamando o povo pra representar o nosso Goiás lá. O Jirai vai te arrastar, vai te arrastar pra tu saber que... De onde que vem essa... essa style total aí? Meu vô. Sério? É, meu vô Geraldo, moço. Meu vô tinha um estilo muito doido, só que eu não andava desse jeito não. Aí eu falei, moço, vamos dar igual meu vô. Aí deu uma festa junina aí, eu coloquei e o povo falou assim, cara, ficou top. E foi indo, e eu vi o jeito e falei, rapaz, é esse aí que eu vou usar mesmo. Seu vô é vivo ainda? Não, ele partiu já. É mesmo? Já, nossa, meu vô, eu gosto demais dele, vô Geraldo. E aí até uma forma de homenagear ele, né? É, e não só ele também, ele vai apresentar o nosso Goiás, né moço aqui, quer ver? Olha lá, coisa assim, olha lá, ó. Aí sim. Bora, bora. Tchauzinho, style também ou não? Cara aqui, ó, respeita o style, gente, ó. Pega o estilo, pega o estilo. É nóis, fiz até um verso e nóis vai repetir agora. Rimando com mãe, rimando com pai, o DJ que da cabeça não sai, é DJ Giraia, o... Uhul! Uhul! Ô, ô, John, pera aí, vou fazer o desafio com ele aí. Cê viu, o GK chegou aqui, né? Agora ele vai ter que vestir igual eu vi isso aqui. Demorou? Demorou, meu bro. Beleza, vamos arrumar o estilo dele aqui agora. É o sol do eletrofunk, é o sol do eletrofunk, mulher, eu vou... Isso! Falei pra vocês que o trem é diferenciado, aprumado. Eu vou falar pra você, pensa um caboclo que mudou os trajes. Que tá vestido no style do Giraia Uai. Eu tô falando dele, branquinho! É nóis, cumpãe! Hã? Hã? Gostaram ou não? Joga! Joga esse trenzinho que é da hora! E aí? Style ou não? Gente, ficou aprumado, ficou abençoado, graduado! Teve bom, teve bom? Não, vou falar pra você. Não tem como vir aqui na 44 sem entrar no style, né pessoal? E a galera aqui ó, aqui tá a galera da 44 toda, a galera fã do Giraia Uai. Giraia é massa ou não é? Demais! Curte! Minha filha ama ele! E você, vem cá, canta! O Giraia Uai vai te arrastar, vai conhecer o Eletrofunk! Ao som do Eletrofunk, ao som do Eletrofunk, mulher! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! E aí galera! Família 44! Família 44, o Salles Boiadeiro, chegando na pressão, na adrenalina, aqui é Giraia Uai. Um abraço pros homens, beijo pra essas meninas! Giraia tá ali ó, dentro de uma loja, e a galera tá aí ó, gravando ele, todo mundo é fã, todo mundo gosta, principalmente a criançada. Vem comigo aqui, Duglinha! Eu e o Tchãozinho, vem cá, vem cá, vem cá! Ó a meninada aqui, vem cá! Quem que é o cara que tá lá dentro, fi? Ju! É o Giraia? Você curte? Sim! Você curte Giraia Uai? Aham! A música é massa? É! Deixa eu ver aqui, mas... Jiraia Uai é massa ou não? É, é antidepressivo! É fera! É fera! Vem cá, vem cá! Os brother aqui! O homo lá é bom ou não? Top demais! Melhor do Brasil! Eu canto um pedaço aí! Esse trenzinho tá da hora! Joga! Joga! Joga de frente e joga de... Iiiiiiii! Joga! Joga esse trenzinho tá da hora! Joga de frente e joga de costas! É fã! 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 Demais! Meus netos! Theo Maia! A Eduarda me fez conhecer ele! Já tirou foto com ele! E o filho que tá do lado ali? Ah! O filho aqui é... Humor total, né? Olha lá! Olha lá! Mostra! É massa ou não é? Rapaz! É o número um no Brasil! Jirai Wai! Eu quero um jogo contra o time dele, viu? Quero um... Boa! Vamos juntar record nosso time! Jogar contra eles! Aeee! Olha o 3! Como é que surgiu pra começar o nome? Jirai Wai? A gente faz noção, né? Aqui é Goiás! Ele já falou Jirai Wai aqui do Goiás! Não tem jeito não, moço! Você viu o GQ chegou? Olha o GQ já tá! É desse jeito que é o Goiás, moço! Copia não, Johnny! E outra! Não sei se a galera sabe! Cê é lá da Noroeste, né? Sou da Noroeste! Sou daqui de Goiânia! Cê tá doido, Johnny! Sou daqui mesmo! E agora tá levando o nome de Goiás pro Brasil e quiçá pro mundo! Não, pro mundo já, moço! Já fui lá pra Europa lá! Que lugar frio, moço! Cê tá doido! Eu sou mais que Goiânia mesmo! Tinha pamonha lá não? Não! Tinha pamonha não! Só aqui mesmo! Estudão também tinha não! Estudou pra tomar um banho lá! Quase corri, moço! Goiânia é bom demais! Goiânia é bom demais! Goiânia é bom demais! Goiânia é bom demais! Agenda lotada aí! Graças a Deus! Daquele jeito! Pra quem não sabe, o Jiraya Y tá concorrendo na lista dos maiores DJs do mundo! A top 100 da DJ Mag, que é a DJ Magazine! Top 100 da Mag! Só fica só a elite lá, né? É! É! Tá ligado! Que não é fez o verso! Eu quero apoio da população que tá aqui lotada, travar de gente! Pode puxar, Branco? Então, mais ou menos assim, meu povo! Rimando com mãe! Rimando com pai! O DJ que da cabeça não sai é o DJ Jiraya! O... Que palma, meu povo! Branco, eu queria fazer uma pergunta, e eu vejo que ele é raizão mesmo, ele é raizão estilo mandioca, aquela fincada na terra! É! Hoje, se você pudesse gravar uma moda com uma dupla, ou um cantor das antigas, quem que você gostaria de cantar a moda? Ô, Johnny, eu sou muito fã do Tchão Carreira, que esse cara lá é bravo! Mas eu... Vou fazer passar do ano dessa pra melhor pra você gravar com o Tchão! Agora que eu gravar é com o Leonardo! Eu tô convocando agora o estado de Goiás pra votar no nosso DJ Jiraya Uai, como é que faz? Johnny tá lá no meu perfil do Instagram lá, inexado lá, tem um link lá, é muito fácil e prático! Entrou, voltou! Eu vou até fazer um vídeo explicando pro pessoal, não tem erro! Quem sabe quem vai ajudar? Atenção, quem vai ajudar? Até o Pedro Lima tá ali, o rei dos versos do dia, tá aqui a equipe dele, fiquei sabendo que vai ter pedição de voto nas placas do Nerildo e Nerivan! É nóis! Ontem, hoje, amanhã, vai! Vai lá, vai ali, catabaco! Vamos mostrar como é que o Jiraya tá estourado, quer ver? Eu vou começar e a galera aqui vai terminar o refrão, quer ver, ó! O Jiraya Uai vai te mostrar, vai te mostrar pra tu saber! Esses moleques aqui, no bom sentido, são cariocas lá da comunidade Jacarezinho, os BW. Que nome é esse? Por que esse nome aí? BW é do início do apelido dele, que é Baianinho, B e eu WDW. BW, massa, massa, massa! Também pode se falar que é black or white, preto e branco. Massa, massa! Boa, boa, boa! E aí, vai rolar uma parada aí? O que que é? Rolar uma paradinha, mas é... Antes, vamos... Olha o trem, né? Com licença, peço por favor! O trem tá passando a todo vapor! O quê? Subar a bordo! Pegue só a passagem! É só alegria, então não perca essa viagem! Vem! Olha o trem! Vem! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Essa passura que até a festa já começou, locomotiva, nervosa, passou a tudo vapor! Esse tremzinho tá da hora! Ei, Johnny! Cê é louco! Ei, Johnny! Tamo junto! Ei, Johnny! Joga esse tremzinho tá da hora! Joga, joga, joga de frente, joga de costas! Joga, joga esse tremzinho tá da hora! Joga, 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 joga! Joga, joga!